Era pra ser Só uma ficada Só uma roupa tirada Era pra ser Só uma noite Mais nada Mas eu nunca vi um beijo Tão gostoso Seu perfume empregnou em mim Mas só quando eu cheguei Em casa e deitei na cama Eu senti Seu cheiro ficou aqui Na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser Só uma ficada boba E agora eu quero que cê Fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui Na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu Esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada Na minha roupa É o LP E o Guilherme E pra você não esquecer É o Guilherme E o LP Mas eu nunca vi Um beijo tão gostoso Seu perfume empregnou em mim Mas só quando eu cheguei Mas só quando eu cheguei em casa E deitei na cama Eu senti Seu cheiro ficou aqui Na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada boba E agora eu quero que cê fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui Na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu Esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada Na minha roupa Seu cheiro ficou aqui Na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça Era pra ser só uma ficada boba E agora eu quero que cê fique a vida toda Seu cheiro ficou aqui Na minha camiseta O seu beijo não sai da cabeça E agora como eu Esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada Na minha roupa E agora como eu Esqueço a sua boca Se a saudade tá grudada Na minha roupa E você não esquecer